Posta no seu status, declara todo o seu amor Não esconde para o mundo, que na sua vida existiu um grande amor Posta no seu status, que arrependimento descobre o que é amor Posta no seu status, que quando terminamos sentimos muita dor Posta no seu status, que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status Posta no seu status, que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta, posta no seu status, que ainda amo você Eita, bom demais, viu? Então, gente... Isso é bom, viu?